Você já parou para pensar quais são as provas que Jesus realmente existiu, mas que não estão na Bíblia? Porque para muitos, o Natal é a melhor celebração do ano. As ruas ficam iluminadas, as casas ficam enfeitadas, e se trata de uma época que costumamos reunir com a família e matar a saudade de quem a gente ama. E embora haja uma certa discordância entre as religiões cristãs sobre a data que ele nasceu, obviamente todas elas concordam que Jesus existiu. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que o intuito do nosso vídeo não é ofender a fé de ninguém, apenas tentar responder questionamentos sobre assuntos que parecem óbvios, mas que muitos já tiveram essa mesma dúvida. Bom, se formos levar em consideração apenas a Bíblia, podemos concluir que Jesus Cristo foi uma pessoa real. Mas e quais as outras evidências da sua existência? E o que a ciência diz sobre o Jesus Cristo histórico? Sejam bem-vindos ao canal Aconteceu! Meu nome é Júlio Barbosa e caso você goste do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. É algo simples, mas que nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então vamos lá! De começo, vamos falar sobre algumas evidências físicas. Ao redor do mundo, existem dezenas de objetos que são relacionados a Jesus Cristo. Por exemplo, você já ouviu falar no Sudário de Turim? Pra quem não sabe, trata-se de um cobertor de linho que carrega a marca de um corpo de um homem, que supostamente era Jesus Cristo. Aparentemente, foi este pano que cobriu o corpo de Jesus após a sua execução. Guardado a sete chaves na Catedral de Turim, na Itália, este pedaço de pano é adorado por muitos. Mas para a ciência, não há chance desse Sudário ter coberto o corpo de Cristo. Isso porque a datação por radiocarbono do Sudário apontou que ele não é da mesma época de Jesus, mas sim do século XIV, exatamente quando foi feito o primeiro registro do cobertor. E apesar da Igreja Católica afirmar que o Sudário é autêntico, a ciência discorda totalmente dessa ideia. O mesmo acontece com diversos pregos e lascas de madeira espalhados pelo mundo. Ao longo da história, centenas de pessoas disseram possuir uma lasca da cruz que Jesus carregou. Mas se formos considerar que todos eles foram realmente tirados da cruz de Cristo, ela seria bem maior do que imaginávamos e teria bem mais pregos do que os historiadores acreditam ter. Para vocês terem uma ideia, embora acredita-se que apenas três ou quatro pregos tenham sido usados para pregar Jesus na cruz, ao redor do mundo existem cerca de 130 pregos que são atribuídos à sua crucificação. O mesmo acontece com a coroa de espinhos. Muitos cristãos acreditam que os espinhos existem até hoje e estão espalhados por toda a Europa. Uma coroa quase completa está alojada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A história documentada remonta a pelo menos 16 séculos, mas a coroa está longe de ser do ano 30 d.C. Eu ainda poderia citar dezenas de outros atefatos que são relacionados a Jesus. Porém, apesar de muita gente acreditar que esses objetos têm relação com Jesus, análises científicas já mostraram que todos eles não podem ser considerados evidências. Mas aí você me pergunta, Júlio, se existem evidências arqueológicas até dos dinossauros, onde estão as evidências de Jesus? Calma que há uma explicação para isso. O fato é que não há registros arqueológicos de quase ninguém que viveu na mesma época de Jesus. Mas a falta de provas não significa que uma pessoa não tenha existido. Cerca de 99% das pessoas que viveram na mesma época eram indivíduos comuns e que não causaram impactos no registro arqueológico. Então a falta de evidências arqueológicas não significa nada. Na verdade, se este fosse um critério, boa parte das figuras históricas que conhecemos não seriam reconhecidas. A arqueologia foi capaz de comprovar alguns elementos da história de Jesus no Novo Testamento. Enquanto muitos contestam a existência da antiga cidade de Nazaré, em 2009, arqueólogos encontraram uma casa que remonta à época de Jesus. No caso, uma parede, uma cisterna para a coleta de água da chuva e um refúgio foram encontrados depois da descoberta no pátio de um antigo convento. Além disso, também já foram encontradas evidências físicas de que os romanos costumavam crucificar as pessoas, exatamente como aconteceu com Jesus no Novo Testamento. Joseph Atwill, um pesquisador norte-americano, afirma que Jesus não passa de um mito. Segundo ele, Jesus é apenas um personagem criado por aristocratas romanos com o objetivo de pacificar os judeus, um povo que frequentemente batia de frente com o Império. Ele apresentou sua teoria em 2013 em uma conferência aqui em Londres. Para o pesquisador, a ciência deveria desmentir a ignorância propagada pela religião. Atwill diz que, embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns, ele também pode ser prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da servidão, pobreza e guerras ao longo da história. Porém, o principal erro da teoria de Atwill é que a existência de Jesus não é uma questão de fé, mas sim da ciência. Há anos, cientistas, historiadores e especialistas da área discutem sobre as evidências da existência de Cristo e, aparentemente, restam poucas dúvidas sobre essa questão. Sem dúvida, o registro mais detalhado sobre a vida de Jesus são os quatro evangelhos. Porém, a comunidade científica os vê mais como obras literárias cristãs que devem ser analisadas com um olhar crítico. Entretanto, as afirmações centrais sobre Jesus como uma figura histórica, que dizem que ele era judeu, tinha vários seguidores, que foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, que era o governador romano da Judéia durante o reinado do Imperador Tibério, tudo isso faz todo o sentido, pois são confirmados por outras fontes históricas. Ao longo da história, Jesus foi citado por historiadores judeus e romanos em obras que também confirmam algumas passagens do Novo Testamento. Uma dessas pessoas foi o historiador e apologista judaico-romano Flávio Joséfo, que nasceu no ano de 37 d.C. E Joséfo é, de longe, a melhor fonte de informação sobre a Palestina no primeiro século. Em sua obra Antiguidades Judaicas, escrita no ano 93 d.C., e que conta a história do povo judeu, Joséfo cita Jesus Cristo pelo menos duas vezes. Joséfo era um aristocrata e líder militar na Palestina e lutou durante a primeira revolta judaica contra Roma, entre os anos 66 e 70 d.C. O que dá tanta credibilidade à menção de Jesus feita por Joséfo é que ele não era seu seguidor. Na verdade, Joséfo viveu quando a igreja estava surgindo e ele chegou a conhecer pessoas que tinham visto e ouvido Jesus. Em sua obra, Joséfo narra uma execução dizendo que a vítima era Tiago, irmão de Jesus, que é chamado de Messias. Na segunda passagem, que ele menciona Jesus, Joséfo descreve um homem de feitos surpreendentes que foi condenado à cruz por Pilatos. Então você me pergunta, Julio, essa é a prova definitiva de que Jesus existiu? Mais ou menos. Muitos estudiosos dizem que o texto de Joséfo foi modificado por cristãos ao longo da história. Segundo eles, em certas partes, a obra parece mais uma pregação cristã do que a visão de um historiador judeu da época de Jesus. Porém, esses mesmos estudiosos dizem que, apesar de poder ter sido manipulado, informações não foram inseridas no texto. Digamos que apenas mudaram a forma de como Joséfo escreveu uma das únicas alusões à existência de Jesus. E existe outra fonte histórica que cita Cristo. Esta escrita por Cornélio Tácito, um senador e historiador romano. Em sua obra, escrita por volta do ano 116, chamada Anais, Tácito narra o incêndio de Roma no ano 64 e menciona o imperador Nero culpando de forma errada os cristãos. Na ocasião, ele escreveu o seguinte As pessoas comumente chamadas de cristãos que eram odiadas por suas enormidades. Cristus, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reinado de Tibério. Estudiosos alertam que, por ser um historiador romano, Tácito escreveu a sua obra livre de qualquer preconceito cristão, principalmente quando ele narra sua discussão sobre a perseguição aos cristãos por Nero. Além disso, Tácito também deixou claro para seus leitores quais informações não eram inteiramente confiadas. E isso não inclui a parte em que ele cita Jesus. E a múltipla confirmação de autores diferentes que nunca se conheceram e afirmam fatos semelhantes sobre o Messias aparentemente é a prova mais clara da existência de Jesus. E é importante observar também que em toda literatura antiga nunca houve o debate se Jesus realmente existiu. e isso nunca foi uma dúvida. Na literatura judaica mais antiga, Jesus chegou a ser denunciado como filho ilegítimo de Maria e de um feiticeiro. Mas em momento algum, a sua existência foi questionada. E há um outro argumento que também é difícil de ser refutado. Será se alguém teria a capacidade de criar um personagem que teve tanta influência na humanidade como Jesus tem até os dias de hoje depois de todo esse tempo? Será se uma mentira duraria tantos anos assim e criaria uma legião de seguidores? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Mas independentemente se você acredita no Jesus Cristo bíblico ou no Jesus Cristo histórico, não tem como negar que o legado que ele deixou é magnífico. Suas mensagens de amor, seu senso de justiça, sua defesa pelos mais fracos, tudo isso fez Jesus ser quem ele é hoje. E mesmo que muita coisa errada tenha sido feita em nome do cristianismo, como guerras e inquisições, não tem como culpar Jesus por isso. E no geral, muitas coisas boas também foram feitas, como cristãos lutando em defesa dos mais fracos e a favor dos direitos humanos. E no mais, se todos nós amássemos o próximo, como a nós mesmos, como Jesus ensinou, certamente viveríamos em um mundo bem melhor. E agora vocês estão convencidos de que Jesus Cristo realmente existiu? Deixa aí embaixo o seu comentário. Ah, e não esquece de fortalecer o canal com seu like e de marcar receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Então, vou ficando por aqui. Feliz Natal e tchau!